Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo eu irei mostrar a vocês um barraco ocorrido agora há pouco na casa mais vigiada do Brasil, o BBB20. A Bianca Andrade e o Babu acabaram discutindo feio por causa de arroz pessoal. Manu Gavassi que viu tudo de longe, pareceu não ter gostado do ocorrido e entrou no meio. O clima ficou bastante pesado entre os três, portanto peço que assistam esse vídeo até o final, pois eu irei mostrar todos os detalhes a vocês, tá bom? Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora vamos à notícia. Na tarde desta segunda-feira tivemos mais uma discussão por conta de comida, e novamente o ator Babu estava envolvido. Após ele chamar a atenção de Bianca Andrade, por ela querer comer um arroz que tinha lá. O ator Babu viu a Bianca mexendo em um arroz na panela que ele tinha feito para ser consumido por ele, pelo Lucas e pelo Prior. Ele chamou a atenção dela e a influencer respondeu. Oi, amigo? É seu esse arroz? Você que fez pra tu? Só pra você? Foi aí então que Babu desconversou e disse. As pessoas vão querer comer a minha comida agora? E ficou esbravejando, pessoal. Foi aí então que a Boca Rosa discutiu após o ator insistir no papo. Aqui é de todo mundo, Babu. Não tem meu nem seu. Bota o seu nome então, pô, se é seu. Babu Santana então disse que Bianca estava muito estressadinha e que precisava aprender a conviver entre si. Foi aí então que a Manu Gavassi ouviu e se intrometeu. Todo dia todo mundo come arroz, Babu. Por isso a gente achou que era pra todo mundo. É muito mais bonito você bancar e falar. Fiz só pra gente mesmo do que ficar se fazendo de louco. Disparou a cantora. Bianca então, com os nervos a flor da pele, refutou e disse. Esse Babu está ficando insuportável. Eu não aguento mais. E aí, pessoal. O que vocês acharam dessa atitude de Babu em não querer deixar Bianca comer o arroz feito por ele? O que vocês acharam disso? Certo ou errado? Peço que comente aí embaixo a opinião de vocês, tá bom? Não se esqueçam de deixar o gostei aí no vídeo e se inscrever no canal. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui! Fui!